Hoje vocês vão ver a história do Homem Graveto no Minecraft Sim, um graveto que você faz na mesa de trabalho Ganhou vida E agora tá fugindo até do Arden Vamos ver o que vai acontecer Já tem um portal Eita Ele já caiu Que isso, ele já saiu do portal caindo um monte? Ai, essa caverna É as novas cavernas, ele vai encontrar o Arden Sai daí, Homem Graveto, sai daí, cara Não, dei um aviso pro Arden É o Homem Graveto no Minecraft, olha que loucura Não é o Steve Ele tá tentando entender que o que é isso Saiu do portal do Nether correndo Chegou nessas cavernas de Stalactoides Stalactites Ué, criou um fantasma dele? Ah não, ele tá imaginando O que ele teria que fazer pra escapar É uma ponte Mas ele tá sem itens, parece Oh Ele tá se lembrando de algum acontecido Parece que quando ele usava criativo E ele tinha itens Oh, ele tá tentando entender, na verdade Esse sensor ali ainda Que é aquele novo item do Arden Qualquer som que faz, ele capta Oh, tá escalando Que isso, Homem Graveto é melhor que o Steve Oh O Steve, você não faz isso não É Parece que nem o Homem Graveto, né Tá chamando muita atenção Olha o Arden lá no fundo Ai, que perigo Que perigo Não Não Sai daí, cara Sai daí Olha o Arden lá O Arden tá passando Quem viu, viu Fica grudado nessa parede Olha o Arden lá de novo Ai, mas ele não conhece Porque o Arden é o bicho novo Que foi adicionado Tem dois agora Ganhou o efeito de escuridão Das sombras do Arden Ele tá falando Ué O que que tá acontecendo aqui Sai daí, cara Sai daí O Arden vai pegar ele Ai, que tenso Ele quebrou O Arden viu ele Não Corre Corre, cara Corre muito Corre muito O Arden é muito rápido Isso que é o problema Sai, 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 sai Vaza, vaza, vaza Vaza daí, meu chapa Vaza daí, meu chapa Quietinho Nossa, o Arden tá ali do lado Não faz barulho Não faz barulho Não faz barulho Não respira Não respira Tá tranquilo Vai tá do outro lado Não tá aí também O Arden se enterra, né Então ele se esconde Ele entrou de baixo da terra Homem graveto Sai daí, cara Esse item ali Eita Ele tá se escondendo Vai devagar Vai devagar Que susto Sai, 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 sai Vai, vaza, vaza, vaza Ué, o Arden ignorou ele Ai, que precisa de barulho É verdade Vai quietinho Vai quietinho Ai Agora já era Corre muito Corre muito Eita Ó, tá correndo nessa desafia do Arden Opa Ah O Arden é esperto O Arden é esperto Pega as velas Joga as velas Ó, ele tá pensando em pegar um baú Com o que tem espada Picareta E ele pode pegar blocos também Pra sair dali Será que esse vai ser o caminho? Não sei Não Fez barulho Ai, não deu tempo Não deu tempo Será que ele pegou? Não, pegou só a vela Uh, voltou no baú Pega, pega, pega tudo Não Nossa Esse aqui tá tenso Ó, ele tem uma maçã encantada Um livro, uma vela E ele tem que correr muito agora Porque o Arden tá atrás dele Corre Oh Ele tava correndo muito Pegou a maçã Jogou Fez barulho Agora sai de fininho Isso Pega blocos Pega blocos Ele tá pensando Eu tenho que pegar bloco Ah, mas ele não tem item Pra fazer uma picareta Não, cara Você vai morrer pro Arden Ah, ele tá tentando quebrar Um negócio na mão Vai fazer barulho Não Péssima ideia, cara Péssima ideia Uh Ele achou um lugar Achou um lugar escondido É a chance dele Ou será que o Arden vai entrar de dentro? Ele tá quebrando tudo Sai 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 correndo Sai, 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 sai Vaza, vaza Corre muito Corre Ah, ele tá preso Ei, se bem que se o Arden quebrar essa pedra É a chance dele conseguir pedra Só que a chance dele sobreviver é muito baixa Nossa Vai Usa um livro Nossa Não vai dar tempo Oh, ele resolveu ler o que tinha escrito no livro Oh, ele tá fazendo alguma coisa Que tá escrito no livro O que ele tá fazendo? É uma flauta Pra acalmar o Arden Oh Tá funcionando Tá funcionando O Arden tá calmo Oh Ele tá lembrando dos seus antepassados Na época que onde era tudo feliz Será que é essa a verdadeira história do Arden? Porque pelo que eu saiba Eu não sabia disso não Do Arden Que antigamente existia Villards vivendo ali com ele Todo mundo feliz Oh Acabou a música Vai sair de fininho Acabou a música O Arden tá levemente hipnotizado Pegou ele Ai Ah Ele virou amigo do Arden Como é possível? Oh Oh Ele tá Ele tá Ele tá Conseguindo conversar com ele Através da música Olha lá Criou o Arden E criou ele Oh Ele virou amigo Como é possível? Oh Tá falando que precisa de ajuda Pra sair dali Nossa Deu só um pulo E já chegou nas cavernas Oh Entrou no Nether Não Entrou no Nether Ele entrou no Nether Eu acho que isso não é uma boa opção É Mas cadê ele? Ah Ele é o rei do Nether Oh Ele tá se lembrando de alguma coisa que aconteceu também Eu acho que antigamente O graveto humano dominava Na verdade é outro Aquele ali é o rei Não é o mesmo Oh Eles estão aí os dois juntos Oh Eita Agora vai começar a batalha Ele tem o Arden de seu lado Batalha de graveto Vai Vou te quebrar todinho Pega ele Nossa É muito forte É muito forte Não vai ter chance contra ele É muito poderoso Oh Não Ele ativou o cajado com o ouro ali Vocês viram? E agora ele tá super poderoso também É uma batalha insana O Arden O graveto humano Versus Um outro graveto Que domina o Nether É isso que tá acontecendo Já não tô entendendo mais nada Só sei que alguém vai sair Como o rei dessa história E será que vai ser o Arden Ou o outro graveto Que já era o rei? Nossa Perdeu o graveto E agora? Jogou ele pra muito longe E será esse o fim? Não Achou o bloco do criativo Aquele ali é o bloco do criativo Vai, 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 vai Pega ele, pega ele Não Ele tá voando no criativo Porque ele achou o bloco de grama Que dá Game Mod 1 Acabou Não Não, 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 não Comente aí se você quer A continuação Porque essa história agora Ficou muito tensa Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau